RG começa, quem quer batalha, a bola grita, sangue! Sangue! Ô família, cês não almoçaram hoje não, véio! Pelo amor de Deus, joga a mão pro alto! Batalhando quanto o Marley pode par Eu olho a sua peita, meu mano E vejo que logo tem ramo de flores Só que cê não tem a potencialidade Já vi que seu freestyle nunca foi seu ramo Então cê tá ligado que é a pura construção E ao mesmo tempo, mano, te bato, tu fica desfalcado É foda que seus ataques não encaixam Porque eu sou estrategista, o ataque é calculado Vai vendo, meu mano, dá xilique perante a street calculado Mano, eu vinha pra travar seu chip Só que cê tá ligado, talento cê não tem nenhum Sua ideologia não se encaixa no senso comum Oh, e aí, Marley? Bota ele, bota ele, bota ele Oh, 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 oh Vai estratégia, é freestyle, eu vou te livrar dessa algema E eu falei tá língua, então é estratega Na minha rima, você gema, na minha rima, você trema É tipo português novo, fruta, é sem trema Então é sem trama, aqui tu não trama Você não é gato, mas tu vai cair na cama De gato, armada, na linha, é fato Estruturada, linha de soco, não sou opaco Mas tá ligado, minha luz não ilumina Porque ela tá dentro de mim, essa que é o clima Eu te garanto, se um dia você me explodir Minha luz é tão forte que a sua retina vai sucumbir Eu te garanto, aqui nesse instrumental 30 segundos, 40 segundos é pouco Um talento extraordinário mental Caralho, caralho Vamos lá, hein Barulho para as rimas do MRG Marley Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Marley Recomece, filho Nossa senhora Jala, vou pro alto aí, quebrada De verdade, Piracicaba Batalha não é rolê Batalha não é rolê Batalha não é rolê Vai morder ou vai matar Vai matar ou vai morrer Batalha não é rolê Batalha não é rolê Batalha não é rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Aqui é periculoso Aqui é periculoso Mas vou arrancar lágrimas de sangue do palhacinho bozo Aqui engole o choro Engole suas palavras Enfrenta sua trajetória Esqueça do karma Resguarde sua alma A única coisa que tá tendo Mas tá na minha mão Seus tempos se esvai e vai vendo Se eu fecho a mão Acabo a sua ideia Eu te ataco Eu não quero atacar a plateia Não preciso arrancar grito Mas você pode pá Eu sou um quadro expressionito É você que vai gritar Ooooo Eita da da do E aí MRG Responde carai Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele A a A a A a Casar de gato foi a fita que você falou E ao mesmo tempo meu mano eu não entendo sua ginga A miragem é homem o suficiente de espampo na linha Tu é covarde pros inimigos tu faz casinha Essa que logo é a diferença você entende Você não vai compreender Por isso você não vai pra frente Joe Na moral não é do que tu fecha a mão Destrua você com estalar de dedos Vai vendo pistola e compromisso E ao mesmo tempo esse pela saco na pista sempre é submisso Você fala de engule as palavras Só que as palavras meu mano é que desacata sua mente Fica até bambiada Só que sua essência da rua não é uma fita que é fincada Uou Vamo lá Barulho para as rimas do Marley Uou MRG Uou Nossa família de verdade Eu vou embora dormir mano Que que é isso Escolhe um e faz barulho Pô Marley Uou MRG Uou Tá mais ou menos empatado Vamo pros jurados 3 2 2 2 2 É Não teve pra até Então mano 2 aí pro MRG Então vai direto pro terceiro Certo? Quem começa o terceiro? MRG começa é 4 2 2 2 Joga a mão pro alto aí família Sorta a mão DJ E aí família Joga a mão pro alto Will Oh 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 Perdido Imporpar pode par Só que nunca será um erro Miragem já começar Por que a fita eu vou explicar É batalha de MC Então seu teologia Eu vou rapelar Como meu mano das antigas nas cartinhas E esse cara mano ele só se contenta com ginga Só que infelizmente mano tá a toa Pede seu deck, mano, e pede outro pra sua coroa Mano, cê fala de carta, mas vou te falar Essa carta está marcada, não é de jogar Porque jogo não aposta o ficha, você pode pá Se jogar que é do rap, convida, eu vou apostar A sua eu vou tirar, a minha eu vou levar Contabilizar os seus planos, mano, pode pá Porque cê estrala o dedo de modo prático Foda-se, eu tô além, eu sou galácticos Galácticos, pode crer Só que na fita, mano, cê não entende essa intriga Cê pode até aqui tentar Logo sua rima, tu manda a ficha Só que no final só é um blefe Sai um blefe, você caiu Truquei com nada, cê fugiu 3 por ponto Aqui, né tio, mas tá ligado Você até quase ganhou, mas tava na mão de 11 Porra, emocionado, trucou Mano, na moral, esse cara Na pista, no final das contas Cê parece meio arrogante Trucar na mão de 11, fazer o quê? Dois anos batalhando, isso é erro de iniciante Erro de iniciante Cê pode passar, tem dois anos Multiplica por dois No meu tempo, você não vai conseguir mais Eu te garanto, não é essa que é a parada É trajetória, não é tempo só de caminhada Contraditório, não Falou de tempo e também falou de idade Só que infelizmente esse cara Não impõe logo a mensagem Te expor com o mesmo cedo Mano, na puberidade Mano, que se vou da sua idade Cê é boçal O que consta a quem tem leque Tuludade espiritual De uma travada Minha dicção me falha Mas minha rima não Chama um fono de ólogo pra mim E pra você uma funerária com um belo caixão Barulho para as rimas do MRG Marley Jurados 3, 2, 1 Marley, próxima fase Palmas pro MRG Marley 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 Carra Marley Marley